Yes, sir, meus Hoopers! Sejam muito bem-vindos a mais um videozão, familiar. Tamo em Miami. Aí a nossa carona pro babulho agora. Tô gastando, a gente tá indo alugar uma bike mesmo. Vamos de bicicleta, mano. A gente tá em quase que North Miami Beach. A gente quer ir pra South Beach agora. A famosa Ocean Drive. É o lugar mais famoso de Orlando, né, familiar? De Orlando? Falei Orlando, né? Miami, tropa. Estamos em Miami. Mostra a vista aí, mozão. Cara, acho que a gente tem que entrar ali. Na terceira dia que segue em tiroteiro. Mas, meus Hoopers, se vocês acompanham o canal, acompanharam os últimos vídeos, vocês já estão ligados. Estamos em Miami pra assistir hoje, mais tarde. Mano, vai ter Hanson Emanuel, Jameer Jones, Brownie James, Sipá, Amari Bailey, Mike Williams. Hoje, 8 da noite, mano, é Vertical Academy contra CBC. Que é tipo o AAU do Serra Canyon, tá ligado? Mas, enfim, é só 3 da tarde. Agora, no momento, são 10h40. Vamos alugar uma bikezinha e partir pra South Beach, familiar. Chegando lá, a gente volta com vocês. Vamos soltar essa introzinha. Let's get it popping. Vlogzinho diferenciado hoje, familiar. Vamos que vamos. Yes, sir, meus Hoopers. Seguimos em Miami, família. Hoje é nosso último diazinho aqui. E é lógico que pra curtir essa praia, no nosso último dia, o meu bangzinho, família, de Candy Apple Crisp. Olha assim, o bicho tá trincando, família. Vocês já sabem, é bem que é patrocinador oficial do canal. E, mano, por incrível que pareça, a gente foi positivamente surpreendido com esse tempo. Tava falando que ia chover demais aqui em Miami. Os dois dias que a gente amanheceu aqui, hum... Tava esse tempinho, família. Esse solzinho. Tá dando pra aproveitar. Ontem foi o evento The Battle. Vertical Academy, mano, contra CBC, que é o time de Serra Canyon, JAU. Não teve a Maui Bay, não teve Brownie. E é isso, tropa. Já estamos de volta pro Orlando. E aí a programação volta normal do canal. Um vídeo de parque que a gente tá pra ir gravar, mano. Quero arrumar um X1zinho aí também logo, logo. Vamos voltar com os GX. Família, videozinho de 2K. Nossa série é óbvio. Mas é isso, mano. Só passando pra falar da Bang, patrocinadores oficiais do canal. Ó. Outro nível, papo reto. E é isso, tropinha. Bang neles, vamos aproveitar esse videozão. Ele é muito pobre. De novo, vai. Então, família, já achamos o local do aluguel das bikes. Legal que a gente tá ali alugando a bike, olhando pra uma lancha e uma mansão do outro lado do canal, né? Mas a gente chega lá um dia, família. Pode anotar, papo reto. E a gente até veio de carro. Caralho, que top, hein? A entrada desse hotel, né? Mano, Miami é muito bonito, na moral. Mas enfim, família, a gente só vai tirar o carro agora, mano, pra ir lá pro evento. Caralho, aquela casa ali. É a dona da lancha vermelha. Esquece. Mas enfim, vamos pegar a nossa bike. Como eu falei, a gente só vai tirar o carro pra ir pros jogos, mano. Que é na Florida Memorial University. É uma universidade que eu, inclusive, tava até olhando pra transferir pra essa universidade quando eu tava saindo de Vermont. Mas acabei indo pra Johnson, Orlando. Enfim, mas vamos ali. Chega aí, mozão. Mas aqui é foda. Cada 5 segundos passa um Tesla. Eu vou só imitar o que o tiozão tá fazendo ali. Que eu não sei fazer, não. Você não tem um eco? Tenho. Mano, já soltei a minha, hein, família? Já soltei a minha com destino a South Beach agora. 10 dólares por duas horas, mano. E tem em Miami inteiro essas bikes. Várias estaçõezinhas. Você pode pedalar até onde você quiser que vai ter lugar pra você deixar depois. Conseguiu? Só não para, hein? Pelo amor de Deus. Família, sem caô. Esse tempo tá enganando demais. Você tá maluco, família? Mano, acho que dá umas 5, 6 milhas até a South Beach de onde a gente tava. Mano, já andamos calçadão pra caramba. A gente ainda tem um longo caminho. E é isso, família. Pelo menos o de hoje tá pago também. Botar umas milhazinhas de bike, ir de volta ainda pra South Beach, família. Mas é isso. Vamos seguir. Porque ainda temos uma boa pedalada até lá, mano. Quando a gente chegar lá, eu volto com vocês. Família, chegamos na badalada Ocean Drive. O bom aqui do canal, família, é que você vê realmente a realidade, tá ligado? É que vocês, mano, vocês veem o que é a real. E foi assim, mano. Lá no college, quando eu tava em Vermont. Sempre foi assim no canal, mano. E papo reto, nada demais. Assim. Eu amo Miami, mano. Vamos dar uma passeada por aqui. Essa aqui é Ocean Drive, mano. Fica mais bonito de noite, como ela falou. De noite isso aqui fica lindo, mano. Aí, família, essa aqui é a rua mais famosa de Miami. Tiozão tá na vibe. Eu quero já já dar um mergulho, mano. Isso sim. Aí, família, pega a visão. Casa da Versace. Não sei na real qual é a história desse lugar aí, né, mano? Simbolo usando a Versace ali, ó. Vocês dá pra ver. Mano, isso aí é um restaurante, na real. Grandasse isso aí, mano. Família, falando em restaurante, eu já tô com bastante fome. Já tamo caçando aqui também um lugar pra comer, mano. Nossa, fora que a volta vai ser triste, né, mano? Comer e pedalar. Tropa, é o seguinte. Paramos no mercadinho aqui. Maria foi ali dentro só pra comprar umas águas. Tô aqui vigiando os poçantes. Mas aí, mano, tamo uma rua pra dentro agora. Isso é Miami, família. Mas é o seguinte. A gente resolveu, mano, é só comprar água aqui. Um bagulho pra beliscar. Voltar pro hotel. A gente deve almoçar, mano, no caminho pro jogo. Que já são, mano, meio de pouco. O jogo é 3 horas da tarde, o primeiro jogo. Que é Hansel Emanuel. Life Christian Academy contra Riverview, eu acho. Não sei exatamente quem joga hoje contra o Hansel. Mas eu acho que a gente vai almoçar e partir pra lá, mano. Já no caminho, tá ligado? Na moral, mano, essa pedaladinha matou. Familiar o que eu tô usando. Lógico que eu vim pra Miami como? O pesado, família. Daquele jeitão. Shortinha bom demais, mano. Mas é isso. Só esperar a Maria e voltar pro hotel. Que eu já tô aluco pra tomar um banho. E ficar maneirinho pro jogo, filho. Já, já eu volto com vocês. Caralho, como ela vem. Que que é isso? Passar a ser de nunca mais. E, tropa, pega a estileira dos caras, mano. Os caras andam na beira da praia de, tipo, chinelo e meia. Peraí que eu vou achar mais um chinelo e meia. Achei. Chinelo e meia. Por que você não tá de chinelo e meia, mano? Tá fora da moda você. Horrível ou não? É Hooper Style. Isso é coisa de basqueteiro. Só carranco também. Familiar, a gente já tá aqui no caminho de volta. Eu só parei pra filmar um bagulho pra vocês que é muito Miami, mano. Outdoor marítimo. É a primeira vez que eu vejo isso, na moral. Isso é que é foda. Mas é isso, mano. Já tamo metade do caminho, já. Só prédio, mano. Simbora. Família, o tempo melhorou, hein? Graças a Deus, mano. Que eu tava precisando disso aqui. Cheguei. Vamos mostrar. Só pega a cor desse mar. E, mano, a água é quentinha, 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 quentinha. Fazia tempo, hein? Fazia o quê? Uns 4, 5 meses que a gente não ia na praia, né? Mais, mais. Mais? Uhum. Corri eu. Do Rio de Janeiro. Você é de Cuiabá, pô. Cuiabá, você... Cuiabá, você já não pegava a praia. Mas pra quem é do Rio de Janeiro, pra quem é do litoral, nordeste, vocês sabem a falta que faz uma praia. Olha esse mar, familiar. Então é isso, ó. Vou dar um tibunzão. Vamos partir pra comer. E já já tem joguinho, hein? Cara, o helicóptero. Tirando tinta da água, mané. Eu, hein? Mas é isso, familiar. Eu tô empampado pra esse jogo, moleque. Papo reto. No mundo não. Salve, tropa. Tô de volta já, familiar. Tô piando ali no Subway. É, a pézinho mesmo. Mano, tô muito pistola, papo reto. Muito pistola. Acabei de ver um post oficial da The Battle. O Amari Bailey está machucado. Ou seja, caralho. Até o carrão, família. Isso aqui é vida, hein? Maqui Larenzinha. Mas enfim. É, Amari Bailey tá out. Tá injured, machucado. E o Bronny James está questionable. Questionável. É foda. O Bronny é foda. O Bronny tá sempre questionável. Nunca é certo que ele pode ou não jogar. Mas enfim, mano. Eu acho que de resto, Jameer Jones, Hanson Emanuel, os outros principais dos outros times, vão estar aí. Mike Williams, Trey Man. Vai estar geral presente. Mas pra variar, o time de Sierra. Amari Bailey machucado. Tá fora. E Bronny James questionável. Faz parte. Mas nunca se sabe, né, mano? Tô torcendo pelo menos pro Bronny jogar. Que eu acho que vai ser, inclusive, uma das primeiras vezes que tem Mike contra Bronny James. Eu acho que eles nunca se enfrentaram. Eles eram, inclusive, os parceiros do mesmo time, né, mano? Antes deles entrarem no High School, eu acho. Mas enfim, tropinha. Tô chegando aqui no Subway. Na real, que eu acho que é aqui, né, mano? Não, eu passei do Subway, família. Cabaço. Mas é isso. Vou só comer um Subwayzinho. Vou botar pra encontrar a Maria no quarto. E já vamos partir. Mano, aqui é foda, né? Pega o nível do AP e pega os carros parados na porta. Isso é Estados Unidos, família. Mas tá aí, ó. Ah, Subwayzinho num prédio também antigão, mano. Não, hein? Desi ideia. Vamos lá. Desi ideia, Fudo. Desi ideia, Fudo. Família, chegamos na flor da Memorial University. Isso aí é uma faculdade antigona, mano. Ela é mó... É que é mentira, né? Parece assombrada, mané. É filhinha pra entrar já no evento. O menino Hansel já tá em quadro, vocês olhem já. Cara, tem muito carro, mané. Muito carro familiar. A gente achou que a gente tinha chegado atrasado. Acho que chegou todo mundo junto, mané. Olha o tamanho da fila. Pra entrar no ginásio. Vamos dar de carro, que não para de chegar o carro. E aí, tá animada? Muito, né? Essa é minha parceira, mas familiar, na moral. Muita gente. Muita gente. Muita gente. O bagulho tá packed. Full house. Família, é o seguinte. O maluco já gritou primeiramente. A fila tá enorme. A Maria até ficou ali. Tá começando a chover. Mas, mano. O maluco gritou. No cameras. Aí eu já. Fudeu. Vim à toa. Aí depois ele falou. Como é que é? Ele falou assim. É, você não pode sair e entrar de novo. Ou seja, a luz fudeu. Porque agora a gente vai ter que ficar aí dentro até as oito da noite. São três da tarde. Mas enfim, familiar. Eu vim deixar a câmera aqui. Entrar na bolsinha. Como? Deschavado. Nem assim. Já era, mano. Mas vou tentar gravar com o celular mesmo. Porque é o que temos pra hoje, né, familiar? É o jeito, mano. A burocracia do americano, na moral, mano. Broxante, leque. Aí, beleza. Não pode câmera. Mas eu tô com o meu celular, seu otário. Dá vontade de falar assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como que vamos? O jipão. McLaren. Mercedes. Os caras não vêm pra brincar, não, família. Vamos voltar pra encontrar a Maria. E fé. O maluco tá indo de porta aberta mesmo, filho. Eu esqueci minha carteira. A braba. Tô embora. Família. Tô nem aí, mano. Olha ele voltando lá. Dão câmeras. Ah, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Vai tirar o celular da minha mão. Tô nem aí. Tamo na pista, hein, família. Tamo na pista, família. Bravo. Caralho, o Hanson é muito grande, família. O Hanson é muito grande. O Angel tá jogando também, ó. Angel Motors. Vem ele, família. Vem ele, família. Esse Angel Motors também é um moleque grande. É grandaço, hein. Tupas. Tem assistência do Hanson, mané. Vamos. Vem ele, família. Esse moleque é o que joga, mano, desse time branco. Não tem na camisa. Ah, que passe, mané. Oh. Oh. Oh, my God. Nossa, que tocaço, mané. Família, foi só o falar, hein. 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 Bota o moleque. Bota de volta. Bota que o jogo esquentou. Mano, o Life Christian já começou a atirar geral, já. Tá trinta e... Opa. Ó a bola. Trinta e uma dezenove agora. Esses moleques, eu acho que são do Katie Kings, mano. Marvel Ellen ali, ranqueado. Não conheço mais ninguém, não. Oi. É isso mesmo, Katie Kings. Mano, esse midinho branco aí é fraco, mané. Never mind. Que toco, hein. Isso, lá, velho. É um ai. Nossa, o moleque joga demais. O moleque joga muito. Boa bola. Florezinho. Hum. Prega. Time 10. Boa bola, hein, professor. Só bola, professor. Tá armando o jogo. Aí, família, os moleques voltaram. Não foi só eu falar que o time branco era fraco e encontraram no placar. Ah, olha, mano. Ou. Nossa senhora, mano. Que bola, hein, mano. Que bola, hein, mano. Que bola, hein, mano. Bolinha. Vai, na. Vai, na. As inapudo. As inapudo. Que isso, mané. Que isso, mané. Playground. O que é isso? Mano, o Hanson pressiona a quadra toda, filhote, ó, tá nem aí, ó, tá nem aí, ó, que é isso, balançou, Tá bom, hein, família, acabou, hein, vem de novo, mané, nossa, que floater, mané, Camisa 5, ganhou o jogo, papai, É, família, acabou, família, acabou, primeiro jogo da noite, o Whip City ganhou, Live Cushing Academy, 75 a 69, família, Mas nesse time aí, a gente ainda vai correr lá em Kifim pra ver eles jogarem, mano, vamos ver muito o Hanson ainda, papo reto, Agora o próximo jogo é Katie Kings, contra, não sei, tem que descobrir na hora, Entraram, família, Spins, não conheço ninguém, mas do outro lado, tem Marvel Allen, hein, família, Hanqueado, Marvel Allen, classe 2023, Calvary Christian, que é esse time aí, Katie Kings, Número 14 da classe, mano, caralho, número 14 da classe, mano, ficar de olho nele então, O que é isso? O que é isso? Melhor, presta só atenção no 23 e no Camisa 5 da Ancano, filho, olha o bounce, Esse é esse, aí é o de trás, Esse é esse, aí é o de trás, Não sei quem tem camisa 5, mas o moleque é diferenciado, Olha o bravo aí também de Katie Kings, esse moleque joga muito, Marvel Allen ali com cabelão, Joga muito, mano, Opa! Oh, 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 oh! Maravilha, moleque puxa de qualquer jeito, quer botar pra baixo, mano. That's crazy. Come on. Come on. Come on. Os camisacinhos já vão muito também, mané. Entende ele? Nossa, que brilho já. Boa bola. 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 Carlos Buser na casa, família. Os filhos deles vão jogar o próximo jogo. É estiloso, mané. Papai Buser, como? Já tá procurando assento VIP dele. Mano, esse joguinho aqui também tá meio morto. Família. Pô, a gente chegou muito cedo, mané. Eita, 8 segundos, hein? 8 segundos. The defense. Mas aí. 38 a 26 pro KT Kings. Os principais já estão no banco, já, mano. Tão entendendo muito essa vibe. Mas, família, é o seguinte. A gente só vai gravar quando tiver alguma parada realmente, assim, importante. Vamos esperar porque no celular não tem nem storage, já que a gente não conseguiu entrar com a câmera. O celular dela tá acabando a bateria. Ou seja, o jogo de 8 horas é, mano. É o único motivo que a gente veio, praticamente. Game over, família. 58 a 54. Só os reservas jogando de peito aqui. Olha os meninos do bluser aí, ó. Jameer Jones. Jameer Jones. Jameer Jones. Jameer Jones. Jameer Jones. As mulheres são boas, hein? Mas, família, esse bagulho fica original, real, às 8 da noite. Falta duas horas. Na moral, família. Pega a mão desse moleque pulando. Boa jogo, família. E, ó. Jameer Jones ali também, hein? Freshman. Jameer e esse outro moleque aqui de regata da Nike são os melhores. Esqueci o nome dele, mas esse moleque eu acho que ele já é senior. E o Jameer é freshman. São bravos, mano. Desculpa o balde. Uma olho que tu tem no balde. U usual. Sô e aqui está no balde. O Jameer Jones é muito alto, família, na moral. Não parece, mas o moleque é muito alto. Tá marcando o pivô, viado. Faz a batalha, Faz a batalha. Oh, shit! Já, você super. O Jameer? Jameer, nasty. He nasty. Jameer Jones já botou quase duas Rebodank Freshman, tava falando pra Maria Ele é freshman, familiar Lembra de ter 15 anos, mano Camisa silva Ficar de olho nele Quando o time vermelho é melhor, hein, mano Tem mais conjunto, tá ligado? É mais uma dele, hein Jameer Showtime Hey Hey Vai mal Vai mal Meninão de Inica no banco, já Já foi, já o jogo Já, ixi, não, familiar Falando nisso, 44,18 Tá bom, lá Jirozinho de lei Vai, familiar A Mari já tá na casa, não vai jogar Mas o Brony, se não tá ali com ele, é porque o Brony vai jogar Então acho que hoje tem Brony vs. Mais, familiar Acho que é hoje Yes, sir Tá hoje o Brabinho aí Família Olha, esse 23 é de Sierra O Camisa 1 a gente conhece Do Cypher Trainers Ah, esse grandão aqui eu não conheço não, mané Parece não É, ali O Brony e a Mari ali, família Olha os Brabos Só assistindo Do outro lado, família Do outro lado, o Bagulho vai ter É, o Bagulho vai pegar fogo Caralho, moleque Muito hype Olha o Trey Ei Família Ei Família O Trey, não Trey Man jogou pra cima Between the legs Só pega o bounce do Trey Man, então Só pega o bounce Só pega o bounce E o B E meio Tunes Tunes Ó Tunes Tunes O que eu aguardo quando eu faço? Como é que vem da nossa luz? É nóis. E o Maikinho? Eu tô vendo de preto, mano. Game time, família. Vertical Academy completinho. Encerra canhão. Não entendi muito não, mano. Mas vamos ver. O time também é bom, família. Vai ser jogo fácil pra ninguém. Oh, oh, oh. Tá baixo, hein? Oh, oh. Oh, oh. Meu Deus do céu, família. Só cravada nesse time, mano. Cravada. Cravada. Vamos. Primeira do time. Ele sempre começa, né, família? Não tem como, não. Olha aí, família, quem tá ali também, ó. Vitor Oladipo, do lado do Buzzer. Vem o Mike. Solta a bola. Solta a bola. Boa bola, boa bolinha. Esse molequinho mete bola, filho. Tá quente, família. Meteu 50 pontos antes de ontem. Tem que respeitar. Mano, o Trey... Meu Deus do céu. Mano, o Trey Man é sacanagem, mano. Ei, mais uma. Easy. O Trey Man quer jogo, mano. O Trey Man quer jogo. Moleque, mais uma de três, mano. Moleque, mais uma, filho. Mais uma de três, mano. Mais uma de três do Mike, mané. Saiu pra jogo, filho. E o Trey Man continua metendo bola, hein, família? Bom. Tempo em game, mano. Dez pontinhos já. Tino de Serra na frente, mano. Deixa eu querer atacar. Camisãoz é muito brabo, mano. Não conheço. É um moleque que joga muito. Epa, offense. Minimai que tá foda hoje, hein? Os moleque vieram pro jogo, filho. No céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minimai que chutando pra fora. Caralho! O Mike Testy tá querendo, mano, tá atacando tudo, filho. É o Ane. Boa bola, mano. 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 Vim gravar, mano, o evento aqui agora. Pum, não pode câmera. É complicado, né, mano? Agora que eu vou pagar minhas contas. A Maria já até tinha ido pro carro, tô indo encontrar ela. Vamos parar pra arrangar. E, mano, já são quase 10 da noite aqui também. Até por isso que tá geral ralando já, mano. Acabou, it's a wrap. CBC ganhou. CBC ganhou. CBC ganhou. CBC ganhou. Acho muito impossível ver o vertical academy virar o jogo, mano. Mas é isso. Depois, quando a gente voltar com você, a gente conversa mais sobre o jogo. Olha aí. Yes, sir! Yes, sir!